Silvano Salles Silvano Salles Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou Num lugar que todo mundo duvidou Sempre fale, seja o que Deus quiser Hoje sou teu homem, tu minha mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou Aliança no dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que deve é Eu e você já estava escrito nas estrelas E era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você já estava escrito nas estrelas E era bom pra vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Hoje eu pensei em você Bem como éramos tão próximos Por que que eu fui me apaixonar por você Vê se eu não tivesse ainda Estaríamos aqui Eu ia te pedir Pra ficarmos aqui Eu voltaria, pagaria Tudo que nos fez Hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Eu ia te pedir pra ficarmos aqui Eu não queria, eu pagaria Tudo que nos fez, hoje sermos assim Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou mais Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Já dá pra ver onde a saudade mais bateu Esse sorriso em cana Se eu fiz e não eu Tá claro que sua decisão de me deixar Que afundou pra baixo Já falei o que eu acho Você prometeu As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Ai, já tô rindo pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo o pé esconder Sua expressão de Deus Tá sofrendo, né? Negra não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Ai, já tô rindo Pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo o pé esconder Sua expressão de Deus Tá sofrendo, né? Negra não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Você prometeu As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas Ai, já tô rindo pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo o pé esconder Sua expressão de Deus Tá sofrendo, né? Negra não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Ai, já tô rindo pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo o pé esconder Sua expressão de Deus Tá sofrendo, né? Negra não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Ai, já tô rindo pra esse olho vermelho Você chorou o mês inteiro Já copo o pé esconder Sua expressão de Deus Tá sofrendo, né? Negra não, tá assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até sarei na hora E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, ó Chegou um áudio Nem quando andei De avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Nem quando andei Que avião pela primeira vez Que avião pela primeira vez Tremia assim Meu Deus do céu, que sensação ruim Nem quando ouvi Nem quando andei E o ladrão levou o que era meu Fiquei nervoso assim Fiquei nervoso assim Por um áudio que dizia Então volta pra mim Contatos para shows 71337707778 993478822 Um abraço ao meu empresário José Alves Tem gente que não quer amor Só gosta do calor Que faz embaixo do lençol Que chega ainda tem lua Passa a noite toda lua Que vaza no nascer do sol E olha o que me aconteceu Achei alguém igual eu A gente se entende assim Porque de um dos dois é de pra sempre Mas eu gosto assim Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Se ama Mas eu gosto assim Ela não me ama Ela não me ama mas eu gosto assim A gente se pega sem se apegar A gente usa cama só pra se usar Sem amar Sem amar Sem amar Sem amar Ah... Ah... A gente usa falando Silvano Salles, o cantor apaixonado Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo? É porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer E tomba atrás de tombo Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo O meu desespero Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Tá vendo essa lágrima aqui? Foi você que fez ela cair Tá vendo uísque nesse copo? É porque você falou, não volto Já tentei, mas tá difícil reerguer Se tombo atrás de tombo Sem você Sem você Sem você O meu desespero Dentro desse copo quente Tem sangue de gelo Dentro desse copo quente tem sangue de gelo Que congela meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Que congela o meu orgulho Que congela o meu orgulho Eu volto no estalar de dedo Eu volto no estalar de dedo E eu te olhei pra queiro, pra queiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços que estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo afaga uma história de amor Estou salvendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim E daí eu te olhei pra queiro, pra queiro E daí então bateu a química Me beijou, gamei, me entreguei Em teus braços que estava perdido Mas no começo tudo é flores Aí veio ciúmes e a gente brigou Você me pediu tempo Mas nenhum tempo afaga uma história de amor Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Estou sofrendo por amor Estou com raiva desse amor Estou chorando por amor Mas é esse amor que eu quero aqui É você que eu quero pra mim Silvano Salles O cantor apaixonado Estou indo embora Na marra, na força Estou arrumando a mala Mas eu estou molhando a roupa Ainda te quero Te amo Pra porra Eu vou sentir saudades Mas tu não me deu escolha Faz tempo que a gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amostra Estou indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo Eu já tô é nu No teu corpo suado Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tende pelado 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 A gente não se toque Eu não casei contigo pra dormir de costa Nosso amor tá uma amosta Tô indo embora Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado, pelado Pelado Mas eu sempre volto E quando eu vejo eu já tô é nu No teu corpo sua dor Minhas mãos nos teus cachorros A gente se tem de pelado, pelado, pelado Se o mar sai lhes falando de amor Suvano Salles O cantor apaixonado Tô aqui largado às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E ainda não tomei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha toma não é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando o silvanão O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Tô aqui largando às traças Deitado no sofá da sala E hoje é sexta-feira E hoje é sexta-feira E ainda não tomei uma gelada E tá chegando o feriadão Eu vou sair pra curtir o paredão Vou chamar os parceiros pra comer água E a novinha toma não é catuaba Chegando logo lá no paredão O som do carro tocando o silvanão O coração já deu recaída Onde tá o grande amor da minha vida Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona E esse coração aí que nunca se apaixona E descobriu a nova dona E descobriu a nova dona Nova dona Silvano Salles, o cantor apaixonado Tava em casa pensando em nós dois Fiz uma viagem e voltei no tempo Quando percebi que já foi Veio arrependimento Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi teu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi teu medo E nunca mais ter o seu beijo Se não fosse tão tarde pra gente voltar Sem orgulho eu confesso e apelar Eu queria somente uma noite contigo outra vez E te dar o amor que eu nunca te dei Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Sou quatro da manhã e ainda estou na rua Beijando outra boca pra esquecer a sua E vejo em outros braços que não são os seus Buscando aquele amor que era sempre meu Morrendo de saudade do nosso passado Agora meu presente é sem você do lado E quando chego em casa bate o desespero Porque na minha cama ainda tem seu cheiro Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi saudade, oi deu medo De nunca mais ter o seu beijo Oi saudade, oi deu medo 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 Oi saudade, oi deine consistência Oi saudade, oi deu medo Oi behavioral Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto